Patriarcas e Profetas Capítulo 24 A Páscoa Quando o pedido para o livramento de Israel fora pela primeira vez apresentado ao rei do Egito, fizera-se a advertência das mais terríveis pragas. Foi ordenado a Moisés dizer a faraó, Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, Deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23 Posto que desprezados pelos egípcios, os israelitas haviam sido honrados por Deus, tendo sido separados para serem os depositários de sua lei. Nas bênçãos e privilégios especiais a eles conferidos, tinham preeminência entre as nações, como tinha o filho primogênito entre seus irmãos. O juízo de que o Egito for em primeiro lugar advertido, deveria ser o último a ser mandado. Deus é longânimo e cheio de misericórdia, tem terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda das suas colheitas, rebanhos e gado, houvesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos. Mas a nação obstinadamente resistiu à ordem divina, e agora o golpe final estava prestes a ser desferido. A Moisés tinha sido proibido, sob pena de morte, aparecer outra vez a presença de Faraó. Mas uma última mensagem da parte de Deus deveria ser proferida ao rebelde monarca. E novamente, Moisés veio perante ele, com um terrível anúncio. Assim o Senhor tem dito, A meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó. E todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. Êxodo capítulo 11, versos 4 a 8. Antes da execução desta sentença, o Senhor, por meio de Moisés, deu instruções aos filhos de Israel relativas à partida do Egito, e especialmente para sua preservação no juízo por vir. Cada família sozinha, ou ligada com outras, deveria matar um cordeiro ou cabrito, sem mácula, e com um molho de sopo, espargir seu sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta da casa, para que o anjo destruidor, vindo à meia-noite, não entrasse naquela habitação. Deviam comer a carne, assada com pão asmo e ervas armargosas, à noite, conforme disse Moisés, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versos 1 a 28. O Senhor declarou, Passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Em comemoração a este grande livramento, uma festa devia ser observada anualmente pelo povo de Israel em todas as gerações futuras. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Ao observarem esta festa nos anos futuros, deviam repetir aos filhos a história deste grande livramento, conforme lhes ordenou Moisés. Direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Ademais, os primogênitos, tanto de homens como de animais, deviam ser do Senhor, podendo ser reavidos apenas por meio de resgate, em reconhecimento de que, quando os primogênitos do Egito pereceram, os de Israel, se bem que graciosamente preservados, estiveram com justiça, expostos à mesma sorte, se não for o sacrifício expiatório. Todo primogênito meu é, declarou o Senhor. Desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Números capítulo 3, verso 13 Depois da instituição do culto do tabernáculo, o Senhor escolheu para si a tribo de Levi, para a obra do santuário, em lugar dos primogênitos do povo. Eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, disse ele. Em lugar do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Números capítulo 8, verso 16 Exigia-se ainda, entretanto, de todo o povo, em reconhecimento da misericórdia de Deus, pagar certo valor pelo resgate do filho primogênito. Números capítulo 18, versos 15 e 16 A Páscoa devia ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas, no futuro, para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrifical representa o cordeiro de Deus, em que se acha nossa única esperança de salvação. Diz o apóstolo Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto. Seu sangue devia ser aspergido nas ombreiras. Assim, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à alma. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas que morreu por nós individualmente. Devemos tomar para o nosso proveito a virtude do sacrifício expiatório. O isopo empregado na aspersão do sangue era símbolo da purificação, assim sendo usado na purificação da lepra e dos que se achavam contaminados pelo contato com cadáveres. Na oração do salmista, vê-se também a sua significação. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo capítulo 51, verso 7 O cordeiro devia ser preparado em seu todo, não lhe sendo quebrado nenhum osso. Assim, osso algum seria quebrado do cordeiro de Deus que por nós devia morrer. Assim também representava-se a inteireza do sacrifício de Cristo. A carne devia ser comida. Não basta mesmo que creiamos em Cristo para o perdão dos pecados. Devemos, pela fé, estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele, mediante sua palavra. Cristo disse, Se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E para explicar o que queria dizer, ajuntou, As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus aceitou a lei de seu Pai, levou a efeito em sua vida os princípios da mesma, manifestou-lhe o Espírito e mostrou o seu benéfico poder no coração. Diz João, O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. São João, capítulo 1, verso 14 Os seguidores de Cristo devem ser participantes de sua experiência. Devem receber e assimilar a palavra de Deus de modo que esta se torne a força impulsora da vida e das ações. Pelo poder de Cristo, devem ser transformados a sua semelhança e refletir os atributos divinos. Devem comer a carne e beber o sangue do Filho do homem, ou não haverá vida neles. O Espírito e a obra de Cristo devem tornar-se o Espírito e obra de seus discípulos. O cordeiro devia ser comido com ervas amargosas, indicando isto a amargura do cativeiro egípcio. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração, por causa de nossos pecados. O uso dos pães asmos era também significativo. Era expressamente estipulado na lei da Páscoa e de maneira igualmente estricta, observada pelos judeus em seu costume que fermento algum se encontrasse em suas casas durante a festa. De modo semelhante, o fermento do pecado devia ser afastado de todos os que recebessem vida e nutrição de Cristo. Assim, Paulo escreve à Igreja dos Coríntios. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Antes de obterem liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento prestes a realizar-se. O sinal do sangue devia ser posto em suas casas e deviam, com as famílias, separar-se dos egípcios e reunir-se dentro de suas próprias habitações. Houvessem os israelitas desrespeitados em qualquer particular as instruções a eles dadas? Houvessem negligenciado separar seus filhos dos egípcios? Houvessem morto o cordeiro, mas deixado de aspergir o sangue nas ombreiras? Ou tivesse alguém saído de casa e não teriam estado livres do perigo? Poderiam honestamente ter crido haver feito tudo o quanto era necessário, mas não os teria salvo a sua sinceridade. Todos os que deixassem de atender as instruções do Senhor perderiam o primogênito pela mão do destruidor. Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Deus deu seu Filho para morrer como propiciação pelo pecado. Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida. Ele concedeu oportunidades, ordenanças e privilégios. E agora, o homem deve cooperar com esses instrumentos de salvação. Deve apreciar e usar os auxílios que Deus proveu. Crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. Quando Moisés relatou a Israel as providências tomadas por Deus para o seu livramento, o povo inclinou-se e adorou. Êxodo capítulo 12, verso 27. Alegre esperança de liberdade, o tremendo conhecimento de juízo iminente sobre os opressores, os cuidados e afazeres de que dependia sua rápida partida, tudo naquela ocasião foi absorvido pela gratidão para com seu libertador, cheio de graça. Muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro e pediram agora que se lhes permitisse encontrar abrigo nos lares de Israel quando o anjo destruidor passasse pela terra. Foram alegremente recebidos e comprometeram-se dali em diante a servir ao Deus de Jacó e saírem do Egito com seu povo. Os israelitas obedeceram as instruções que Deus dera. Rápida e secretamente fizeram os preparativos para a partida. Suas famílias reuniram-se. O cordeiro pascal foi morto, a carne foi assada ao fogo e preparados os pães asmos e as ervas armargosas. O pai sacerdote da casa aspergiu sangue nas ombreiras e reuniu-se a família dentro de casa. A pressa e em silêncio comeu-se o cordeiro pascal. Com temor respeitoso o povo orava e vigiava estando o coração do primogênito desde o homem forte até a criancinha a palpitar de um terror indefinível. Pais e mães singiam nos braços seus amados primogênitos ao pensarem no golpe terrível que deveria ser desferido aquela noite. Mas nenhuma habitação de Israel foi visitada pelo anjo destruidor da morte. O sinal de sangue, sinal de proteção de um salvador, encontrava em suas portas e o destruidor não entrou. À meia-noite havia grande clamor no Egito porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todo primogênito na terra, desde o primogênito de Faró que se sentava em seu trono até o primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais haviam sido feridos pelo destruidor. Por todo o vasto reino do Egito o orgulho de cada casa fora derribado. Os gritos e prantos dos que lamentavam enchiam o ar. Rei e cortesãos com rosto lívido e membros a tremerem ficaram estarecidos ante o horror que a todos dominava. Faró lembrou-se de como certa vez exclamara Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor nem tampouco deixarei ir Israel. Agora, estando aquele seu orgulho que afrontava aos céus humilhado até o pó, chamou a Moisés e Arão de noite e disse Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel e ide, servia ao Senhor como tendes dito. Levai convosco as vossas ovelhas e as vossas vacas como tendes dito e ide e abençoai-me também a mim. Os conselheiros do rei igualmente e o povo rogavam aos israelitas que partissem, aprestando-se para lançá-los na terra, porque diziam todos todos